Uma série de investigação que divide a opinião do público. Tem gente que ama essa série e tem gente que detesta, não suporta, não passou do segundo episódio. Mas o que eu quero fazer hoje é contar um pouquinho da premissa dessa série, porque a nova temporada tá chegando aí. Bom, falei na introdução desse vídeo que hoje eu quero contar um pouquinho da premissa de uma série disponível na Netflix que vai ganhar nova temporada agora nesse mês de junho. Mas precisamente no dia 19 de junho, então pra quem assistir esse vídeo na estreia, é amanhã, sexta-feira. The Sinner é uma série de investigação, é uma série de mistério, mas não é aquela típica série policial. Inclusive ela tá longe de ser aquele tipo de série policialesca. É uma coisa mais assim pra série criminal, investigação, drama. Tem duas temporadas já disponíveis e uma que estreia então no dia 19 de junho como terceira temporada. O que que acontece? Essa série foi baseada no livro de uma escritora alemã e foi encomendado pra se tornar uma série de TV. E aí deu tão certo na primeira temporada, com críticas bastante favoráveis pra como essa história foi montada no audiovisual, que eles decidiram então fazer mais temporadas. E eu cheguei até essa série porque ela prometia que cada uma das temporadas poderia ser vista de maneira independente. A primeira temporada então começa com uma situação de uma mulher que é mãe de um filho pequeno, que vive com o seu marido, uma vidinha super normal. E que um belo dia eles estão na praia, a família juntos, pai, mãe e filhinho. E ela tá picando uma fruta pro seu filho e de repente ela pega aquela faca e mata um cara esfaqueado na praia, com sei lá quantas mil facadas. E esse é o início da temporada e não se sabe porquê, não se sabe da onde veio aquela motivação, nem se ela conhece o cara nem nada. E como eu falei, essa primeira temporada teve uma ótima recepção, foi indicada a vários prêmios, ganhou vários prêmios e é protagonizada pela Jessica Biel. Inclusive é uma das produtoras executivas da série. Bueno, finalizada a primeira temporada, vem então a segunda temporada que chegou um ano depois e que sim pode ser vista de uma maneira independente. Mas a linha, o fio vermelho entre as duas temporadas até agora é o investigador. Embora ele não tenha um grande protagonismo, é ele que liga as duas temporadas de alguma maneira. A segunda temporada começa então com um menino de 13 anos que mata os seus pais. E aí começa a investigação toda a partir dessa premissa. A terceira temporada, não sei ainda o que esperar da terceira temporada, mas eu tenho certeza que vai ser uma história bem amarradinha pra ela se concluir numa temporada só. E continuar com esse tom de mistério, um tom de drama e boas atuações, que eu acho que são os destaques aí dessa série. Pra quem assistir vai perceber que tem cenas mais longas, mais demoradas, bastante vai e volta, os flashbacks, né, tão adorados aí nas séries da Netflix. Mas é uma linguagem que cabe nessa história, então tá tudo bem, tá tudo bem vindo. E se você já assistiu The Sinner, deixe seu comentário aqui embaixo, ou se ainda não viu e vier a assistir, volta aqui no vídeo e conta pra mim o que tu achou. E também se quiser deixar algumas dicas, é só comentar aqui embaixo, tá bom?